Na hora que eu soltar o samba aqui, os compositores podem subir no palco. Como a gente não tinha o campeão, decidimos hoje, eu não sei cantar o samba inteiro ainda. Então os compositores estão com os microfones liberados aqui pra vocês subirem e apresentar essa obra pra comunidade. Tá certo? Vamos nessa, amigo! Vamos! Vai começar o nosso chão agora! Que no meio milhão da pretaí! Pode ser melhor, pode ser melhor! Que no meio milhão da pretaí! Vamos lá! Sem medo de ser feliz! Vencer na comunidade do Maravilha, irmão! Preparo o campo a ser de quilômetro de nada! Estou de um dinheiro imperial! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O tempo é louro, é joia rara, A desistência do que não se dá na liberdade! O ideal, sou a perfeição de um dinheiro imperial! O meu melhor é louro, é joia rara! A desistência do que não se dá na liberdade! O ideal, sou a perfeição de um dinheiro! Só pega, só pega, só pega! E aí, vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL